Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Kerbal Space Program, na sua versão 1.7 e na DLC Breaking Grounds, e hoje a gente precisa de dinheiro, estamos só com 36 mil aí, estão meio quebrados, e para isso temos umas missões ali em MIMOS, para fazer alguns relatórios lá, que vão dar uma boa grana para a gente, então vamos lá buscar esses relatórios, vou só pegar a nossa nave que a gente está usando para ir até lá, a Skipper MIMOS aqui, ela já está no esqueminha para chegar até lá, só que eu estou arriscando demais usando dois paraquedas só aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar três paraquedas aqui, porque eu estou conseguindo pousar ali na água, mas a velocidade está a 9 metros por segundo, se eu bater esse motor aqui no chão, eu coloco o risco muito grande aí de quebrar esse motor, então vou colocar mais um paraquedas só para garantir a aterrissagem, e o restante aqui eu não vou mexer mais nada, é só isso mesmo aqui, por enquanto a gente está indo atrás de dinheiro, vamos gastar 20 mil para lançar, vai sobrar 16 mil, e lá a gente vai pegar bastante dinheiro, vamos embora, vamos direto para o lançamento, beleza? Checklist de lançamento, aceleração no máximo, piloto automático ligado, vamos colocar aqui também mais um checklist aqui, modo de manobra, estágios checados, tudo certo, então para missões, relatórios em MUM, em MUM não, em MIMOS né, em 3, 2, 1... MIMOS 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 Ok, estamos orbitando MIMOS, E agora vamos fazer aqui as missões Deixa eu ver qual que eu começo Vou começar por essa aqui já Então, utilizando lá os nossos conhecimentos Agora de aceleração de órbita no normal e no antinormal A gente sabe que indo nessa direção aqui Se eu acelerar nesse momento aqui Eu vou subir a minha órbita na minha frente E vou diminuir a minha órbita atrás Vou abaixar a minha órbita atrás O que eu quero aqui no momento? Eu quero fazer esse relatório aqui Então eu pretendo diminuir a minha órbita na minha frente Então eu vou acelerar no antinormal Vamos lá Opa Eu tenho botão errado aqui, mas estou diminuindo, é isso mesmo Aqui mais ou menos, acho que tá bom Eu tenho muito delta V ainda Eu tenho 1872 de delta V Dá pra fazer muita manobra em volta de mimos Com essa velocidade Com esse delta V Olha lá, vai dar certinho Deixa ele passar ali em cima Estamos indo atrás de dinheiro Não de ciência Olha lá, já estou passando em cima do setor Vamos lá Vamos lá, relatório de tripulação Ok Já tinha Acho que eu tenho tudo aqui Acho que talvez eu só não tenha Vamos ver aqui Deixa eu sair aqui com Relatório É, já tenho A verdade é A verdade é que está embaçadão Vamos ver o que mais que a gente pode fazer ainda aqui Nesse aqui Então vamos lá Se eu acelerar no meu normal Eu vou subir aqui E vou descer lá atrás Se eu acelerar no meu antinormal Eu vou baixar minha órbita pra cá Então vamos acelerar no antinormal Antinormal Vamos acelerar Olha lá Certinho Muito fácil manobrar Em volta de mimos Não tem segredo Vou pegar mais ou menos aqui Assim que eu acho que eu consigo pegar as duas Vamos ver se dá Acho que eu passei Acho que eu acelerei demais Espera aí Deixa eu voltar um pouco Volta pro normal Tem que passar mais ou menos aqui Aí Aqui está bom Agora um relatório de temperatura Depois um relatório de tripulação Vamos Aí Estou passando em cima do relatório de temperatura Podemos abrir aqui Eu já tenho o grupo de trabalho Eu deveria ter usado Gravar a temperatura Vai me dar muito dinheiro Aqui eu quero subir mais um pouco a minha órbita Então eu vou acelerar no normal Quero passar um pouco mais acima aqui Aí Em volta de mimos É muito fácil fazer isso Agora se você tentar fazer isso em volta de kerb Já estamos passando Ou em volta de moon Você vai ver que você vai gastar muito delta v Relatório de tripulação Muito bom Vamos ver qual é a próxima Tem um relatório de temperatura ali Tem um relatório de tripulação ali em cima Eu vou fazer esse aqui Que está mais perto e mais fácil Então eu tenho que descer minha órbita Eu tenho que acelerar no anti-normal Estou indo nessa direção Se eu acelerar no normal eu subo aqui Se eu acelerar no anti-normal eu desço aqui Então vamos acelerar no anti-normal Vamos em direção Aquela manobra ali Aquela manobra não Aquele relatório Aí vamos pegar uma órbita polar Aí Estamos em uma órbita polar Acelerar um pouquinho aqui o tempo Estamos passando em cima Relatório de temperatura Vamos gravar em temperatura Gravar em temperatura Ok Vamos ver se eu estou acima de algum bioma novo aqui Daí que hoje é bedaya Relatório e AV Planícies de mim Eu já tenho também Posso pegar em cima dos polos Eu estou indo aqui em direção Eu estou na escada ainda Direção que eu estou indo Estou indo para cá Acho que vai dar para passar ali certinho Em cima Eu não vou nem mexer no Na minha órbita Olha Acho que aqui eu estou no polo Eu vou tentar fazer um relatório aqui Vamos ver É isso mesmo Acima dos polos de mimos Mais 19 de ciência É sempre bom pegar Está valendo Mais um bioma Os outros relatórios não mudam Os outros relatórios não mudam Espera aí Deixa eu entrar primeiro Já tinha esse aqui também Vamos resetar Os outros eu já tenho todos Os outros não Relatório de tripulação Está vendo? Não muda É só os relatórios de caminhada espacial E agora vamos pegar o último relatório Falei para vocês que ia ser Muita grana Rapidinho Está vendo que o planeta está girando Olha lá Vai dar certinho Perfeito Relatório de tripulação para finalizar E completamos todas as missões Referentes a mimos Olha lá Seis missões referentes a mimos De uma vez Seis não Cinco que eu já tinha feito Agora que a gente já fez essas missões Elas já foram completadas Então vamos aproveitar E vamos voltar lá no centro espacial E ver quais foram as missões que apareceram Se tem mais alguma coisa referente a mimos Se tiver a gente já faz também Porque agora a gente já está cheio da grana Olha lá 246 mil É muito dinheiro Dados científicos em torno de Kerbin Transmitam ou recupere dados científicos Em volta de Kerbin Eu posso fazer isso aqui voltando Então essa missão aqui eu já posso pegar Testar o motor Lince A deriva em Kerbin Esse aqui eu não vou pegar não Agora não E que esse aqui Messa a temperatura na superfície Esses daqui são bem complicados de fazer Que a gente tem que ir até um local E tem que estar no chão Então é bom ter um rover para fazer isso Mas eu vou avançar ela Porque é a que dá mais dinheiro Ela dá 16k de grana E voltando agora A gente já vai fazer a missão De recuperar dados em volta de Kerbin E se sobrar combustível Talvez a gente faça Ah, está vendo aqui Esses aqui são os relatórios Está vendo É bem parte um do outro Mas ali não dá para fazer voando Tem que ser no chão Vamos voltar para Kerbin agora Seria interessante voltar para Kerbin Numa órbita polar Se eu conseguisse voltar Numa órbita polar Eu posso tentar pegar Alguns desses relatórios aqui E tentar pousar em um dos polos Para pegar mais ciência nos polos Vamos lá Vamos voltar lá A gente tem que aproveitar O máximo possível as viagens Fechar a portinha aqui Perfeito Liga de novo o piloto automático Vamos virar no nosso nó De progressão E agora Eu estou numa órbita polar Tá? De mim Se eu acelerar Aqui Vou adicionar a manobra E vou acelerar aqui Ó Quando eu sair Eu vou sair Numa órbita Extremamente alta Vou gastar pouco Delta V Então vou continuar acelerando Daí que isso aqui Não era para ter saído Aqui Aí Vou continuar acelerando Eu vou ser jogado Para fora Isso é interessante Sabe por quê? Porque se eu for jogado A frente da direção Para onde Kerbin está indo Eu posso Eu posso recuperar de novo E já pegar O dado de ciência Na órbita Solar Isso é muito interessante Para mim Nesse momento Eu acho que eu vou fazer isso E eu vou me jogar A frente de Kerbin Fazendo isso Vou me jogar A frente de Kerbin E aí eu consigo retornar Só diminuindo a minha velocidade Eu consigo retornar de novo Então eu vou fazer isso Como eu tenho combustível Ainda bastante Eu vou me aproveitar disso Deixa eu ver quanto eu ainda tenho Eu ainda tenho 1658 de ΔV É bastante coisa Então beleza Vamos para a próxima manobra E vamos fazer isso Vamos testar Distorcer para a próxima manobra Vou acelerar no polo inferior E aí eu vou gastar E aí eu vou gastar pouquíssimo Vou gastar menos de 100 de ΔV Para poder ser jogado Para fora da órbita De Kerbin E aí eu caio na órbita solar Ganho mais dinheiro ainda E consigo pegar mais ciência Perfeito Vamos deixar só Chegar ali no ponto exato da manobra Mais um pouquinho Aí tá bom E vamos acelerar Bem rápido vai ser isso aqui Vai lá Ganhou Pup Pup Vai um pouquinho Foi Aí Perfeito Vamos ver Tem que ficar de olho também É que eu não coloquei painel solar Nós vamos ser jogado Para fora de Kerbin Perfeito E vamos ficar mais ou menos É Nós vamos ficar numa órbita Na mesma órbita que Kerbin Só que a gente tá numa órbita Um pouco Um pouco fora da de Kerbin Mas a gente consegue retornar Tá Então agora eu só vou deixar Me jogar para fora Só acelerar aqui o tempo E deixar Aí Deixa eu ver se aqui Acho que eu já até ganhei aqui Alguma conquista Quer ver Marco de primeira ocorrência Já devo até ganhar aqui Não Não tô Não ganhei não Ainda não Primeiro tem que esperar sair aqui Vamos ver se tem algum relatório Para fazer Enquanto a gente tá largado aqui Relatório de tripulação Não Não tem Eu tenho que realmente sair Para orbitar aqui Eu vou sair à frente de Kerbin Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí pronto Agora sim Vamos olhar aqui nos nossos Marcos de primeira ocorrência Nós iniciamos nossa primeira passagem pelo Sol Mais 22 mil de dinheiro Estamos na órbita do Sol Mais 21 mil de dinheiro Perfeito Agora O que eu vou fazer Eu vou fazer alguns experimentos científicos E agora aqui tudo vale de novo Olha lá Relatório Mais 6 de ciência Vamos fazer alguns experimentos aqui Pressão Mais 14 Misterigu Mais 12 Temperatura Ok Vamos fechar Perfeito Aí veio com o Jebedaia Relatório do Jeb Mais 9.6 Ok Vamos pegar os dados Que estão aqui Vamos armazenar de volta Entrar novamente E agora Que vem o macete Nós estamos Ó Kerbin está aqui Nós estamos acima de Kerbin E a frente de Kerbin Tá Eu estou em uma órbita De 9.305 Métos por segundo Tá Agora o que eu vou fazer Eu só vou diminuir A minha velocidade Tá Só vou diminuir Eu liberei agora aqui Para poder Peguei nível 3 Com o Jebedaia Então agora eu posso Acelerar para o alvo E nas manobras também Órbita Aqui E agora eu vou diminuir Minha velocidade Para o teu encontro De novo Com Com o Kerbin Diminuir a velocidade Até o Kerbin Me pegar de novo Aí pegou Tá vendo Quanto tempo Até lá 2 dias e 1 hora Aí eu vou ter um periastro Com o Kerbin Vamos acelerar um periastro De 83 milhões Ou seja Eu vou estar lá Na beiradinha do Aqui ó Já estou Já entrei de novo Eu estou na beirada Estou no limite Da esfera de influência De Kerbin Deixa eu chegar lá No meu periastro Ok Estamos no periastro Agora eu vou acelerar De novo No meu nó retrógrado Tá E vou queimar isso aqui Para entrar de novo Em órbita de Kerbin Tá Eu estou acelerando No nó retrógrado Ou seja Eu vou diminuir Mais aí da minha velocidade Porém agora Eu estou na influência Gravitacional de Kerbin Então vamos lá Vamos queimar Olha lá Diminuindo minha órbita Então eu vou circularizar Olha lá Agora cai meu periastro Falei que eu tinha Muito combustível ainda Para quem não acreditou Vou diminuir Esse periastro aqui Mais O máximo que eu puder 67 67 67 Tá bom Tá bom Eu nem Eu pensei que eu ia pegar Uma órbita um pouco mais zoada Mas até que não está tão ruim Não minha órbita E agora vamos distorcer Até lá Periastro de 67 Eu vou passar Muito rápido lá Muito rápido Muito rápido mesmo Tá vindo dessa altura De 83 milhões Mas vou passar muito rápido Por Kerbin Mais 3 horas 1 hora Olha minha velocidade Agora ela vai escalonar De uma maneira inacreditável Minha velocidade agora Fica de olho Se eu não vou passar Em cima de alguma missão Que voa hein Olha minha velocidade 3.191 Metros por segundo Tá Como eu estou a 67 De como eu vou passar a 67 Então eu nem vou chegar A queimar na atmosfera Mas mesmo assim Vai diminuir meu periastro Muito lá Olha lá Meu periastro já vai começar A cair sozinho Tá vendo Sem eu fazer nada E agora o que eu vou fazer Vou acelerar No nó retrógrado Para diminuir Aquele apoastro lá Tem que puxar isso aqui Para baixo Tem que gastar Esse combustível aí Bora, bora O Jebedaia Já pegou Experiência máxima Aqui ó Então ele é O piloto Perfeito agora Vamos Basta esse periastro Aí meu filho E apoastro Quer dizer Desculpa Gastar tudo Eita E aí Mas fica abaixo de 100 Tem que ficar abaixo de 100 Muito bom Olha lá 81 De apoastro E eu já vou cair direto E 34 De periastro Já vou cair direto Mas antes Eu queria ver se eu conseguia Fazer uma missão dessa aqui Não seria ruim não Vamos ver Será? Acho que não Acho que vou passar longe É, da outra vez ele me enganou Tá, não vai dar não Deixa Ok Só cair agora Vamos voltar lá E agora é só esperar a queda Beleza Talvez tem alguns relatórios aqui Que eu ainda não tenha Deixa eu ver aqui É, eu não tenho mesmo Não tenho relatórios de montanha Então já vou aproveitar E vou pegar tudo que eu tenho Que eu posso pegar aqui É, vamos recolher aqui os dados Coletar Coletar E aí eu vou entrar de novo E fazer de novo esses experimentos Não posso fazer um relatório de tripulação Que eu não tenho Quanto mais ciência é melhor É, gravar dados de pressão Manter E gravar dados de temperatura Vamos ver quanto deu de dinheiro e ciência no total agora, né? Ah, esqueci de fazer os experimentos Ah, no espaço e Kirby, mano Ah, fazer o que? Recuperar a nave Olha aí Quatrocentos e três mil oitocentos e quarenta e um E mais cento e vinte e cinco de ciência Muito bom Ah, beleza Próximo Próximo Recuperamos tudo, né? É, reputação Tá em seiscentos e oitenta Negativo Mas pra quem tava com mil Tá bom Vamos ver aqui Vamos finalizar aqui a nossa parte da aviação E pegar Não dá pra pegar nenhum Faltou dez pontos de ciência pra pegar É, aerodinâmica E aterrissagem Ok Beleza E aí no próximo episódio Provavelmente Nós vamos lançar Nossa malha de satélite E aí a gente alcança de fato Onde paramos na temporada passada Beleza? Então espero que vocês tenham curtido A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí 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 E aí